I see that some of y'all motherfuckers still didn't get the point I've been telling y'all niggas, you will get hurt You see, these niggas, they will put a hole on you Real talk They your belt, let's talk to them São muitos anos nos colutas e muita fé Sei que o rap é duro e não bem sem tirar o pé Se é pra dar a mão num fake, não sei qual é Meu flow em terremoto estremece qualquer magia É triste estar num grupo, mas não fazer parte Quer tanto essa coisa, mas não ter essa arte Ter tanta sede e dobrada é não dar-te Apoio é fudido, mas fio posto à parte Rap é moda, mãe que traz confusão Dá-me a roda com o nigga e ganha tensão Dinheiro é foda, sem ele há depressão Pra dar a corda do sonho e ganha motivação Eu não fumo bad, sei que sou um street nigga E muito menos bebo pra arranjar uma briga Quem tá no top e onde está essa liga? Diz-me quem são eles e o Coteles é meu nigga Nigga roita, prende o shape-up Drop-up, nigga shout-out I got my way back, gotta save up Meu flow no top, nigga isso é um payback Nigga roita, prende o shape-up Drop-up, nigga shout-out I got my way back, gotta save up Meu flow no top, nigga isso é um payback Estou no estúdio, escrevo tipo luto kung fu Isso é arte, controlo o game tipo zedu Pelo menos o meu, ninguém manda o zebu Estou focado no meu raço e atrás do bumbu O game agora é deep, tipo emo pito Tupac, cria G, famoso sem ele na SIC Carga senha, clique, anos estão na BAC Tenho meu na DIC, tipo tô na zona VIP Minha droga é pura, vem da terra dos reis London boy, mas rima em português Minha pilha é dura, mano, volei de vez Verdade dói, eu só como no fim do mês Mano, sou curto rap, amo rap Adoro o rap, chato, tem mil cenas na net Dizem meu flow é fet Meu corpo é fet O look é fet E o nível é do mano e valete Nigga, boy, cap Time to shape-up Drop-up, nigga shout-out I got my way back, gotta save up Meu flow no top, nigga isso é um payback Nigga, boy, cap Time to shape-up Drop-up, nigga shout-out I got my way back, gotta save up Meu flow no top, nigga isso é um payback Yeah, didn't I tell y'all niggas? Didn't I tell you not to fuck with my nigga? License decision in all the internet Dizem.com A'ight? Acadelo Piscop Legenda por Sônia Ruberti